Um, um, dois, um, dois, três. A metodologia montessoriana criada pela pedagoga italiana Maria Montessori tem como princípio básico acompanhar e respeitar as diferenças individuais de cada aluno do ensino infantil ao ensino fundamental. O método é realizado a partir do uso de materiais que facilitam e potencializam a aprendizagem do estudante por meio de atividades práticas. Nós somos seres com interesses diferentes e com preparos também diferentes. Então todas as crianças não estão no mesmo momento, dentro do mesmo aprendizado, dentro do mesmo interesse. Em Brasília, o método é adotado há 51 anos pela Escola Maria Montessori, da província carmelitana de Santo Elias. Além do estímulo cognitivo, o método científico também estimula o monitoramento emocional e social da criança. Você atende as individualidades, você atende o momento dela, você atende a zona de interesse e aí você tem uma criança muito mais leve para poder aprender. O método adota cinco áreas de conhecimento, linguagem, matemática, educação sensorial, educação cósmica e vida prática. A partir desses conhecimentos, é possível que o aluno adquira a criatividade, a autonomia, o senso crítico e principalmente o respeito ao outro. Com a pandemia da Covid-19, o ensino educacional precisou se readaptar. No caso da Escola Maria Montessori, o desafio, além da adaptação das aulas online, era disponibilizar para os pais e alunos o material de aprendizagem visual essencial para a aplicação do método. Foi quando a supervisora teve a inspiração de planificar todos esses objetos no papel e entregar aos alunos. E foi assim, uma ideia, graças a Deus, brilhante. Nós conseguimos desenvolver esse trabalho muito bem. Alguns materiais nós conseguimos fazê-los de forma tridimensional, outros não. Mas esses materiais não perderam em nada a sua qualidade e nem os seus objetivos. O material planificado deve continuar sendo adotado pela escola, mesmo depois da pandemia. Vamos dar continuidade com o uso do material. Esse ano nós continuamos mandando o material para casa e esses materiais agora servirão de suporte para o trabalho de casa. Os pais participam da construção do método junto à escola. Fabiane é mãe de três filhos que estudam na Maria Montessori. Ela aprova os resultados do método no desenvolvimento das crianças. Eu observei que as crianças, ao manusearem esses materiais, estimulou muito o desenvolvimento e também a vontade de aprender, principalmente na hora de realizar as tarefas de casa.